Eu nem sei o que dizer. Fiz questão de vir avisar o general que não tinha informações sobre o paradeiro da princesa e sou surpreendido com a notícia da morte dela, pelos deuses. O soberano está muito abalado. Não é pra menos. Eram irmãos. Quando será o cortejo? Assim que o processo de mumificação for concluído, o rei mandou um oficial anunciar a morte da princesa. Ele quer toda a população homenageando a senhora Renutmire. Com certeza estarei lá com a minha família. E a obra hoje, como foi? Vamos precisar trabalhar muito pra colocar tudo em ordem, mas pelo menos os escravos já retornaram ao serviço. E o primeiro dia terminou bem. Continue mantendo aquela corja na linha. Mande meus sentimentos ao soberano das duas terras e saiba que pode contar comigo sempre, general. Com licença. Atenção! O senhor das duas coroas, o óreos vivo na terra, comunica o falecimento de sua irmã, a princesa Renutmire. Meu Deus! O reino está de luto. Ficam proibidas quaisquer reuniões festivas. O cortejo fúnebre se dará em breve. Vamos rápido encontrar uma exerça. Bom, indo na frente, eu já alcanço vocês. Vai. A Puk, a princesa morreu. O oficial... Eu sei. Acabou-se o mistério. Ela estava mesmo com Moisés. Mas e agora? E agora sai da frente que eu tô com pressa. E a casa que a gente ia morar? Eu já falei pra vocês que vocês têm que ter um pouco mais de paciência. É uma questão de tempo só. Por que está demorando tanto? Não era a mãe da rainha que ia dar? Por que não dá logo? Porque eu não estou conseguindo falar com ela. Mas eu tenho certeza que assim que eu conseguir falar... Mas que não tem casa nenhuma. Parem com isso! Assim vocês me deixam... Tocana! Vamos embora. E as crianças? Lá fora com o pai. A Coral não tem jeito, né? É preciso ser muito idiota pra acreditar que aquela louca... Ia se lembrar dele depois que voltasse pro palácio. Rabirão. Você está sendo injusto com os idiotas. Respeito, por favor! Ele ainda é meu marido. Desculpe, Bena. Mas respeitar a Coral está muito além. Respeite a mim e as crianças. Com a morte da irmã, o Farol vai mudar de atitude. Resta saber em que direção. E o cajado de Moisés? Como acabou essa história? Sei lá. O Farol já percebeu que o poder de Deus não precisa de cajado nenhum pra se manifestar, Safira? Pois é. Agora, ou o ramissais recua, ou certamente teremos uma nova fraga. Vou lavar as mãos pra comer. E então? O que o papai de vocês disse dessa vez? Não quero comer nada. Satisfeito!